Fala, galera! Começando mais um videozão aqui no canal do Fluxo. Nesse mês de festa junina, a gente tá aqui com a nossa barraca de comidas típicas. Então, tô com os meus convidados maravilhosos. Grife, Radinha, Nobruzeira... Pode te abraçar, Trama. E o Gorilão... Oi! Ó, Goliira, pode parar. Nobru também de comer. Nobru tá comendo, mas que eu? Você tá brigando comigo por quê? É, mas não é pra comer agora, não. Tem fase de crescimento, velho. É, gente, vamos lá, porque eu vou explicar no vídeo como vai funcionar, gente. Nós temos várias comidas típicas aqui e eles vão experimentar. E conta pra gente se a textura é legal, se gostou, se curtiu. Ah, não, isso aqui é ruim. Vocês já conhecem mais ou menos o que tem? Não, calma, calma. Tem várias comidas típicas, mas uma a produção inventou. Não é possível que exista. A produção inventou aquele prato ali pra zoar, gente. Manda aí. Tem ovo cozido, sardinha, do nada tem um tomate e azeitona no meio. Mano, o que que é isso, pô? Isso aqui foi inventado. Ô, Gorilão, ele tá falando aqui que é cuscuz paulista. Paulista nobru come, então. Você é louco? Tá chato? Eu sou carioca, pô. A gente é cria. Pô, mas eu vou falar que eu não vou jogar o livro pela capa, eu vou experimentar antes de... Calma aí, Griff. Calma aí, Griff, tá perdendo a linha, pô. Ah, eu gosto de cuscuz, né? Mas esse aqui eu achei esquisito, ele é laranja, não é amarelo. Primeira rodada a gente vai começar provando o caruru, que é lá do Nordeste, uma comida típica. Que tem quiabo, azeite de dendê. Vocês gostam aí? Deixa nos comentários. Vocês já conheciam? Já comeram? Não conhecia. Parece bom, eu gosto de quiabo. Com frango amassava muito. Vambora, joga aqui. O cheiro é uma delícia. Calma aí, calma aí. O que que é uma delícia? Ai, eu não cheiro. Vamos aqui, todo mundo juntinho? Hum, vamos? Vai, vai, vamos. Ah, isso é bom, pô. Ó, o Griff, o Griff ali já amassou. Já amassou. Gostou? Hum, muito bom. Textura é meio esquisitinha, primeiro momento, tá ligado? Meio gosmento, mas delicinha, muito gostoso. E você, Rajin? Nossa, adorei, eu adoro azeite de dendê que tem no bobó de camarão. Isso aqui pra mim tem gosto de bobó. E você, Gulira? O Gulira tá amassando ali. Eu gostei muito, eu gostei muito da textura, principalmente. No Bru, acho que não gostou. Gostei, já até terminei, filha. Vambora. Aprovado, então, gente, nota geral aí. Nota 8,5. 8,5. 8, então. 8? Nota 8, então. Família, o segundo prato é o mungunzá, que eu conheço como canjica. Então tem milho, leite, cravo, canela. É uma sobremesa, é bem gostosa. Vocês acho que conhecem, né? Tem leite condensado? Olha, eu não sei se esse tem, mas alguns tem. Pronto. Obrigado. Que você come tudo, senão vai acabar. Hum, que canjica boa. Ô, produção, você para pra mim o resto que eu quero levar. Eu quero dar minha análise crítica. Tá aguada. Eu vou dar uma nota 8. Tá aguada. Tá aguada e tá faltando gostinha do quê? Do cravo? Do cravo. Nota 6,5. 6,5. Avaçamos. Eu vou descer pra um 5 porque eu sou crítico, entendeu, cravo? Pra mim é 10. Os dois aqui estão em um acordo de que não tá 100% pra rádio e pro grifo. Tá maravilhoso. 9, 9, 9. Só faltou a canela aqui, tá ligado? Aquele toquinho. Então nota geral, vocês têm que entrar em um acordo aí. 5 com 9 dá uns 4,5, né? Acertou. Se for fazer uma média ponderada, vai dar uns 7, 7,5, porque eu dei 10. Beleza. 7,5, então. Então o nosso próximo prato é o bolo de fubá. Esse é conhecido acho que por todos, né? E é muito bom. Então já podem experimentar aí o nosso bolo de fubá. Ah, eu vou falar pra vocês, tá pesado, hein, mano? Eu achei que ela tá mais levinha, hein? Olhando aqui, eu chuto que tem uns 150 gramas de carbo e 28 de proteína. 1, 2, 3, hein? 1, 2, 3. É de queijo? É de queijo, hein? Tá com fundo de queijo. Não é bolo de fubá. É bolo de queijo. Morte essa pôr. Não, é de fubá, mas é com queijo. Tem, realmente, não é 100% fubá, não. É muito bom, muito bom. Papo reto. Eu e no Bruno lá no Rio nunca comi isso aqui. É pesado, pô. Bolinho de fubá é aquela coisa fofinha, mais leve, tá ligado? Mas vocês gostaram ou não? É, eu gostei. Bolo de fubá é tradicional, né? Não tem jeito não gostar. Ah, mano, pra mim foi nota 7, só. Sete? Gostei, gostei. Gostei muito, não. É uma crítica construtiva, né? Tipo assim, eu acho que eu faria um bolo mais leve. Esse aqui tá muito maçudo, ele vai pesar. Você vai comer um pedaço só, você já vai ficar satisfeito. Cravei, pô, cravei. Tá, então nota tem que ser uma nota não tão alta. Sete, sete. Nota 9,5. 9,5. 9,5, então, pro bolo de fubá. 9,5? Você só desconsiderou todo mundo. Que consistência foi esse? É isso aí, Alê. É isso aí, o gorila que manda, vamos pro próximo. Bora agora pra provar a pipoca, mas gente, não é possível que vocês não vão gostar de pipoca, né? A produção mandou bem, né? A pipoquinha aqui, tá no nível certíssimo de sal. Nota 10, papo reto, a pipoquinha tá boa. Gostei, é boa, mas é de micro-ondas. Eu prefiro a que eu faço. Assim, o que elevou a nota nessa pipoca é que a produção botou o nível de sal aquele certinho, que se você comer três saquinhos, já corta o sal da boca. Tá muito bom. Nota da pipoca. Eu dou um 9. Sete. Cara, pipoca, como... Ah, pelo amor de Deus. 10, 10, eu adoro a pipoca. Não tem como. Ah, eu também vou dar 10. Então, pelo set da rádio, a média ficou 9. Média da pipoca, 9. Próximo prato, então. Bora pra rodada 5, vamos experimentar milho. O milho é sem visão, né? Aquele milhozinho na praia. Na praia? Rapaz, falando... Olha, fé na areia. Fé na areia, a gaipirinha, água de coco. Jogando na pé, hein? Opa. Gente, eu nunca mais vou ter uma paz numa praia. Eu não posso postar uma foto na praia, isso já faz 50 anos já. Vamos experimentar o milho, gente. O milho aí que vai. Vamos começar. Hum, eu gosto. Tá, gente, a nota do milho. A produção caprichou aí no milho. Ó, sem sal, frio, maçudo, fora do tempo de cozimento, milho cortado na metade com a ponta preta e soltando uma água gelada no extremo da nota 2. O pessoal do Masterchef chegou em peso aqui agora, né? Horrível, me faz mal. Ah, eu vou concordar um pouquinho com ele, sim. Faltou aí a falha técnica aqui de quem fez. Não, mas milho é bom, pô. A gente tá pra falar sobre a comida, tá ligado? Milho é bom. Nota 10 pro milho? Eu dou um 10zinho pro milho. Dois. Acho que pode ser um 8, né? Pra fazer uma média ali. Nota final do milho, então 8, gente. Entraram num consenso aí. Mas milho é nota 10, né? Vocês gostam aí de milho? Deixa aí nos comentários. Rodada 6, então agora a gente vai experimentar o pinhão, que é lá do Paraná. Eu e a Rajinha somos do Paraná. Você sabe comer isso aqui? Já tá pronto, é só botar na boca e machigar, não é? Põe aí na boca e machiga. Põe pra você testar. Tem que comer. Não, é assim. Você tem que morder a cabecinha e tirar o que tá dentro. É, isso mesmo. Pô, não é bom não? Sabe aquele gostinho, quando ele tá meio podre? Eu peguei o meu podre, merda. E agora eu não sei qual que é esse gostinho, e o meu? Se ele tiver assim, eu não sei o que tá. Será que ele tá podre ou é o gosto dele? Ah, vai vir um amendoinzão aqui, ó. Eu nunca comi isso aqui, não. Isso que tá meio sem sal. E nada parecido. Sem sal? Tem sal aqui, ó. Com sal que é melhor. Vai ver. Bota sal. Vai. Gripe, toma sal. Reciba. Que pariu. Só que é só isso mesmo. Cozinha na água, com sal e pronto. Sei lá, parece ser, sei lá, mandioca, talvez? Acho que lembra, talvez um pouco, assim. Não, é muito bom, muito bom. Na moral. Legal, mano. Interessante. É uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha boca, gorila. Vamos lá. Uma nota 9 aqui, troca? 9 não. Eu não comeria muito isso aqui, não. Vou dar um 7. Acho que 9zinho aqui eu ia. 10 aqui. 9 de 9. 7. 7. Nota final, então, pro pinhão. 8. Vocês já experimentaram, gente? Bom demais. Rodada 7, agora a gente vai experimentar a cocada. Gente, cocada, ó. Comia muito em rodeio. Bom demais também. Que eu gosto, hein? Essa tá doce pra pôr. É porque isso vira melado. É doce, hein? Experimenta a branca, vê se é diferente. Vamos ver a branca. Gostosa. É bem menos doce a branca. Bem menos doce. Eu não provei outra. Ah, já ela parou no minuto 10 do vídeo. Tá no pinhão ainda. Pô, a branca aprovada. É isso aí mesmo. Não tem como fugir muito. Não sei se tem como errar numa cocada, tá ligado? Mas os caras não errou aqui, não. Perfeito. Posso dar aí uma nota 10, assim. Bota 10, papo reto. Cocada não tem como. Não tem erro. Eu vou dar um 7,5. 3, não gosto muito não. 7. Nota final da cocada, 6. E vamos pra próxima, quero ver, hein? Rodada 8, vamos experimentar bolo de milho. Não, bolo de milho, eu quero ver se é de milho, né? Que o de fubá, vocês falaram que faltou um pouquinho do fubá. Quero ver agora o de milho. Tá meio cremosão, parece uma pamonha. Dá ali. Boa. Dá. Hum, muito bom. Não gosto. Você não gosta de bolo de milho? Não gosto, mano, isso aí deixa pra minha avó, meu irmão. É a primeira coisa que ele falou que não gosta. Mano, parece que vem com uns pedacinhos de mim mesmo, né? Ah, eu não gostei muito do efeito. Pô, pra mim aqui já veredito nota 1. Nota 6 aqui, tropa, gostei. Ah, eu vou dar um 10. Ah, eu vou dar um 8 também. Nota final do bolo de milho, 7. Bora pra rodada 9, quebra-queixo. Quero ver, ó, cuidado com os dentes aí, hein? Ó, a minha história é o quebra-queixo aqui, rapaziada. Quando eu era menor, lá no Rio tinha uma superstição. De que se você comesse o quebra-queixo da forma certa, você poderia ficar com a boca fechada pra sempre. Aí eu comi, botei dois quebra-queixo em cada lado, mordi e deixei e contei até 10. Tudo foi pra descolar, parecia que eu ia morrer, pô. É pra chupar, não morde não. Ah, é? Pô, eu dei mordi, então. Você sobe pra dois e depois eu vou dar meu... Mas o nome do negócio é quebra-queixo. Eu falei, vai quebrar a lente. Você vai morder ainda pra testar? Eu mordi de ladinho, pô. Nossa, você botou tudo na boca? Pô, não era pra botar tudo? Mas eu consigo sentir o desespero do gorila quando ele juntou. Não, juntou. Não descolado, eu podia morrer, arrancar minha boca. E aí? Zero. Já é isso. Três. Nota final do quebra-queixo foi quatro. O pessoal ainda não curtiu muito, falou que é doce demais. Eu gosto, mas realmente, é difícil de comer e tal. E agora a gente vai experimentar a paçoca, gente. Paçoca não é possível que vocês não vão gostar. A paçoca tem que ser no mínimo 10. Ah, parece uma areia, né? Mano, eu queria perguntar pra produção por que tem um potinho com a embalagem e o outro sem aqui, velho. Esse tá escrito sabor, avelã e chocolate. Mas me falaram que uma é da barata e a outra é da cara, filha. É, chocolate e avelã deve ser da cara e essa deve ser da barata. Ai, eu gosto dessa, é o das bem vagabundo. A gente apelidou carinhosamente a paçoquinha de Elvis. Deixa eu experimentar. A paçoquinha Elvis é gostosa. É com chocolate mesmo, de boa. Gostoso, tá? Gostoso mesmo. Eu não gosto muito de paçoca, sabia? Parece que eu tô mordendo uma areia. Pô, 10. Paçoquinha é 10 aí. 3. 8. Não, eles tão tudo louco. Nota 10. Eu decidi paçoca, é nota 10. Agora é hora de provar o bolo de cural. Esse aqui já vi, gente, que também tem aqui uns pedacinhos de milho. Vocês gostaram bastante aquela hora. O Gris falou que não gosta muito de cural. Eu só gosto do cural da minha prima Evelyn. Vai, vamos. E aí, vocês gostaram? Cural tá bom, só que tipo mais bolo de milho eu já tô cansada. Não, não, não. Obrigado, não me gusta, não me gusta. Legal, hein? Legal. Gostaram, e aí? Ó, eu dou 9,5. Nota 10. 8. Pra mim foi bem melhor que o bolo de milho, mas ainda não gostei. 4. Então, o bolo de cural, nota 7. A gente vai pro último agora? Agora é a hora do mais temido. Eu, gente, não tô conseguindo nem respirar perto, porque eu tenho muito problema com o cheiro das coisas. Até que tá com o cheiro da comida do meu gato. Nada contra se vocês, né, assim, é uma comida típica aqui paulistana, mas eu sou paranaense, isso a gente não come lá, e o cheiro é muito esquisito. O meu gato ia amar isso aqui. Vocês podem comer, por favor, que eu não tô super toda a sua ficar com esse negócio perto. Já começou a rebrulhar. É essa a rádio. Cara, não tem palmito. Qual é a viada? Não é o palmito, é um pedaço de ovo, cara. Não é não? É um pedaço de ovo, viado. E a uva? Pô, você não pegou a sardinha. Aqui, ó, pedaço de sardinha, eu pego até um tomate. Ó, olha a mesa. Porra, é... Eu preciso de um barco aí, hein, que tiver... Pera... 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 Mas eu tenho... Mano, eu na selva eu não ia morrer, não. Não, tipo assim, eu não vou jogar o livro pela capa. Por mais que a capa tá ligado... Dá uma bocada apetitosa pra gente. Pera... 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 É uma mistura de muito gosto aqui, tá ligado? Não, não, não. Não, minha família. A apresentação assusta, o cheiro também não é muito agradável, mas o gosto não é... É, não, o gosto não é escaralhado, não. Vou dar o meu papo aqui. 9.7. Não, não é 1.0. Eu dou 8, 8. Aí, ó. Tipo assim, eu acho que apresentação nota 0, textura nota 0, gosto, eu acho que dá pra gente colocar uma nota 2, 3, porque é comível, velho. Ninguém passar fome não vai, tá ligado? Então 4. Mas não tem como. Vamos dar um pedacinho pra ler? Pedacinho pra ler. Tem que dar um pedacinho pra ler. Ale, 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 ale. Vídeo, pega o fluxo, nada de... Eu vou... Não, não vai ter mais um vídeo meu vomitando nesse canal. Não, não, não. Já tô passando mal. Então a nota deles foi 4. E esse quer que eu como? Ah, 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 que eu vou passar mal. Esse foi o vídeozão. Deixa o like, segue o fluxo. Tchau, ó. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.